Música Para pensar no amanhã, é preciso cuidar do hoje. E é desta maneira que a CIBS, a Sociedade Tati Bense para o Bem-Estar Social, trabalha desde 1988, sempre fortalecendo vínculos familiares e contribuído para uma sociedade melhor. A CIBS é um lugar mágico pelas crianças e para os adultos um lugar de conquistas, lugar de acolhimento, diferenciamento e gestão das emoções. Com atendimento aberto à população, a CIBS promove inúmeras atividades. A gente tem esporte, a gente tem arte, escultura, envolvimento de corpo, mente, cuidados psicológicos, é uma gama grande de atividades para pleitear todos os gostos e possibilidades. Com tantas atividades, precisaríamos quase de uma semana toda para mostrar. No dia de nossa visita, conhecemos um pouco da aula de inglês, parte do programa de acompanhamento pedagógico promovido por eles. E quem pensa que aprender inglês é cansativo, aqui na CIBS vira uma grande diversão. Para a professora Cristiane, os resultados são gratificantes. Fico muito feliz quando eles chegam aqui e falam assim, teacher, eu fui bem na prova da escola, porque na verdade a gente dá um reforço, a pequena base do inglês, né? Então assim, eu fico também feliz que eles trazem um retorno dessa aula. E depois do inglês, as atividades esportivas agitam a garotada. Afinal, o esporte também serve para educar e formar. O objetivo maior é a gente proporcionar o prazer para eles, né? Então, primeiramente, eles têm que sair de casa aí para vir para fazer com alegria, com felicidade. E por meio do futsal, a gente oferece esse tipo de trabalho para eles. Formar cidadãos conscientes e promover a cultura de paz. Estas são uma das metas desta instituição. Ensinamentos, gestos e atitudes que estes jovens jamais esquecerão. E quem sabe com este diferencial em suas formações, eles terão a chance de um futuro promissor. E futuro promissor é a esperança do pequeno Guilherme, de nove anos. Comecei a gostar do meu primeiro dia de aula, que foi futsal. Depois eu comecei a vir aqui porque foi muito legal. Parecia que era uma magia que estava acontecendo. Ajuda a CIBS, gente. A CIBS é um lugar mágico.